Infelizmente muitos jogos aí eles aparecem e depois eles começam a desaparecer Isso porque surgem concorrentes bons, a altura ou por algum motivo a galera perde o interesse para o jogo E quando esses jogos eles são pagos, uma boa solução para atrair novos jogadores é torná-lo gratuito Isso já aconteceu com muitos jogos E hoje nós vamos falar aqui de jogos que estão falindo ou que poderiam vir a falência E que ficaram de graça para tentar restaurar o seu público Vamos comentar sobre eles aqui no vídeo de hoje Então deixa eu começar, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal Lembrando se você quiser participar do nosso grupo lá de promos Onde a gente posta consoles, presteja o sim com preço oficial de lançamento, jogos, lades, etc Qualquer coisa de tecnologia acesse aí o link na descrição para participar lá Puxa o banquinho e vem comigo para o vídeo Bem, vamos começar com ele que a notícia é bem fresca Foi aí há 3, 4 dias atrás que ia se tornar grátis Que era o Fall Guys E o Fall Guys ele tem um caso um tanto curioso, eu poderia dizer Ele foi uma febre, meio que uma febre aí no seu lançamento E é um jogo extremamente divertido O Fall Guys é muito legal No lançamento ele tinha mais de 150 mil pessoas nos picos ali jogando Só que esse número ele caiu drasticamente Tipo, não foi uma queda ali, tipo, mais tranquilinha, sabe Foi uma queda brusca De 150 ele foi para 83 e depois só tinha 22 mil pessoas jogando E daí foi só diminuindo O jogo foi perdendo cada vez mais jogadores Eu não sei muito 100% o motivo Eu acho que em parte foi culpa do Among Us Porque no mesmo momento que o Fall Guys começou a estourar O Among Us foi lá e tomou a frente E estourou Virando um jogo mais famoso ali daquele momento E eu acho que isso ofuscou muito o Fall Guys E também eu acho que tinha a questão de que eles demoraram um pouquinho Para lançar fases, levels novos Hoje em dia eu não sei se está muito variado Visto que faz um tempão que eu não jogo Mas na época realmente depois de você jogar um pouquinho Você meio que dava uma enjoada das fases Porque elas se repetiam muito E só depois que eles foram colocar alguma coisa E aí o jogo começou a cair, 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 cair Tipo, uma velocidade absurda E hoje a gente encontra mais ou menos 5 mil pessoas jogando Um número bem baixo para o jogo online Que há pouquíssimo tempo atrás Fazia quase 170, 180 mil pessoas jogando E então, aí surgiu um outro jogo Chamado StumbleGuys Que é um jogo estilo Fall Guys Dá para falar que é uma cópia de Fall Guys Porém, totalmente gratuito E o StumbleGuys hoje em dia Ele tem mais de 10 mil pessoas jogando Ou seja, o público dele é o dobro de Fall Guys nos dias atuais Então o Fall Guys começou a perder público E aí veio e surgiu um concorrente gratuito Que está acabando com ele de vez, sabe Então a decisão da empresa foi torná-lo gratuito Tanto nos consoles quanto no PC E parece que ele vai vir agora para o Nintendo Switch O que pode ser uma ótima fuga Para o jogo que estava caindo Voltar a crescer novamente Muita gente vai entrar E eu acredito que muita gente do StumbleGuys Vai vir para o Fall Guys Porque por mais que o StumbleGuys seja legalzinho O Fall Guys para mim Eu já joguei os dois Ele tem mais qualidade E tem skins muito mais legais Então eu acho que isso pode roubar agora O público do StumbleGuys Porque já está de graça Então pode ser realmente algo Que faça o Fall Guys voltar a crescer novamente Pois é, vamos ver porque ele vai ficar de graça Mas ainda não está, tá? Mas já foi anunciado pela empresa E é porque ele já estava perdendo muitos e muitos jogadores E um jogo que quando foi anunciado Eu já imaginei que não daria muito certo Que era o Knockout City Não porque ele não parece ser divertido Eu joguei bem pouquinho dele E ele não é um jogo de todo ruim É um jogo focado em partidas de jogadores Com meio que um foco em queimadas Tem aquelas bolas diferentes lá Enfim É um jogo que aparentemente é divertido Só que pelo visual deles Como você consegue perceber Ele é um jogo que tentou muito apelar Para o público de Fortnite O que não deu muito certo Porque a galera não saiu do Fortnite E o jogo já lançou meio ali Bambiado das pernas O que já não foi muito legal Na Steam, por exemplo Existem apenas 100 pessoas jogando ele Agora olhando aqui É um número muito pouco Óbvio que tem outras plataformas ali Como a Orange Mas a Steam eu acredito Que muita gente tentou jogar aqui Mas o jogo não vingou Justamente por isso Já era um jogo pago E a galera que joga Fortnite ali Não falou Deixa quieto Não vou jogar um jogo pago Só que No lançamento dele Eu acredito que ele ficou Acho que Umas semanas ali Não sei se foi uma ou duas semanas Gratuito Para a galera jogar Livre Depois que ele foi se tornar pago Mesmo assim Não foi muito o suficiente Para segurar o jogo Até porque no lançamento lá Ele já estava ali Com 6 mil jogadores No pico Um número bem baixinho Até Mas eu espero Que esse jogo dê certo Porque o que aconteceu O Knockout City Agora anunciou A Season 6 dele E que na Season 6 Que vem dia 1º de junho Faltam 10 dias Ele iria ficar Gratuito E não apenas isso Os caras As empresas Que desenvolveu esse jogo Saiu da EA Que distribuía Tipo Eu acho que a EA Viu que não dava muito certo E o dinheiro Não estava entrando tanto E ele não ligou para isso Eu não sei como é que foi Mas o fato é que eles Meio que se livraram Entre aspas Amarras da EA E agora Eles mesmo estão publicando o jogo Estão tendo mais liberdade Para fazer o que eles quiserem A princípio E estão deixando O jogo totalmente gratuito Vamos torcer Vamos torcer Para que dê bom É um jogo interessante Não é um jogo Totalmente ali É Igual Igualzinho Os jogos de hoje Tudo Battle Royale Não é um Battle Royale E Só o gráfico Acredito que compitam Tanto com o Fortnite Esse estilo de gráfico colorido Algo que muitos jogos Estão abordando Mas também não é um grande problema Espero que o jogo Possa dar certo aí E não Que se torne gratuito E mesmo assim Ele morra na praia E venha fechar os servidores Sei lá Final do ano do que vem Vai ser triste Se acontecer eu espero que não Bem E num jogo aqui Que eu acho que é uma palavra Muito forte Eu falar que ele vai falir Ou tá falindo Tá Então Eu vou meio que considerar ele Como uma menção honrosa Que é o PlayerUnknown's Battlegrounds O PlayerUnknown's Battlegrounds Ele ficou gratuito No início deste ano E Era um jogo que Fez muito sucesso No passado Porém A cada mês Ele perdia o número De jogadores Pra você ter noção Ele se manteve no topo Por uns 5 ou 6 meses Entre 2 milhões E 3 milhões de jogadores Nos picos Jogando Era muita gente Era um sucesso Estrondoso Mas como vocês Muito sabem Fortnite liderou o negócio Fortnite começou a derrubar Muitos jogos perderam jogadores Hoje Fortnite É meio que o líder supremo Nesse gênero Não tem muita discussão E aí surgiu o Apex Também de graça Mais um aí Pra dividir público E O PlayerUnknown's Battlegrounds Começou a ver dias piores Tanto que Se você olhar Nos Team Shirts Você consegue perceber Que Sempre ele ia perder Nos jogadores A não ser quando Tinha uma promoção Ou outra Ele ganhava um pouco mais Mas em geral Era só caindo Tipo Ele começou lá Em 2019 Com um milhão E foi caindo Pra 600 500 400 E lá em novembro Do ano passado Já estava com 300 mil jogadores Um número muito alto Obviamente Por isso que eu falei É difícil olhar Quem está falindo Mas era uma queda Constante Em relação Ao que ele foi E aí O jogo veio Se tornou gratuito Em janeiro de 2022 Desse ano E bateu Já ali de cara 700 mil pessoas Um crescimento De quase 60% Na sua base De jogadores Isso Ele já não tinha acontecido Há muito tempo Para ele bater Esse número Era coisa de Tipo Anos atrás Basicamente Lá em 2019 Metade de 2019 Ele fazia esses números Então voltou a crescer Sim Deu uma queda de novo Deu Mas Ele ainda está Muito melhor Que tipo Um ano atrás Em relação ao público De jogadores E É algo que eu acredito Que foi um acerto Que a galera do Play No Os Battlegrounds fez Porque isso é uma matéria De que eles estão ganhando Muito mais dinheiro Do que eles estavam ganhando Quando o jogo era pago Porque A galera entra e gasta Ali dentro do jogo Então acho que Os caras devem estar Bem felizes com essa decisão E é um jogo Que eu acho que ainda vai Perdurar por um bom Uns anos aí Agora que está de graça Mas eu acho que Superar o Fortnite Ele não consegue mais Enfim meus queridos Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Muito obrigado pela visualização Um beijo Um abraço Um beijo no popô E tchau